Música Pode entrar Música Oi, irmão Oi, irmão Oi, mãe O que é isso? Ai, mano, tá no meu sol lá fora, isso que é louco Tem alguma coisa pra comer? Não Me ama, cara Não, cara Ô, o que é que é isso não foi isso aí? Isso A banana do melão Cara, dá um logo Não Mano, você é louco, tá muito frio, tá muito calor lá fora, velho. Deixa eu... Só pra eu molhar. Não, pra dar pra um irmão, você é louco. Não, mano, só vou dar um bolinho, pra você não chegar a falar que eu já sei que tô mal. Não, mano. Ah, mano, você é louco, dá um gole aí, tio. Que frescura, velho. Que, tio? Não, mano, sério, só um gole. Não, mano. Vixi. Só um gole. Não. É rapidão, velho. Mano. Não, é um gole só, velho. Só um gole, mano. É um gole. Eu conheço seu gole, filho. Não, só dá uma olhada dando. Mas também essa gole é legal. É rapidão. Cara, só um gole. Rapidão. Um gole bem pequeno. Cara, só... Como se o seu irmão chegasse, é que foi uma parte que fui eu. O Jessy ficou muito tranquilo, cara. Mano, o seu gole é monstro, né? Não, não vai ser monstro. Vai ser monstrinho. Ah, tá. Você não é da sua escola? Não, então. Deixa eu ir lá em Coca-Cola. O senhor dá uma olhada. Não, é sério. Eu tô brincando. Vai ser bem bocado. Confia. Mano. Pode confiar. Tá com meu irmão. Não. Ah, mano. Que sol, velho. Você tá ligado naquela esquina lá, mano? Porra, mano. Porra, mano. Que sol. Ah, mano. Não, deixa um pouquinho lá. Tá mentira, mano. Ué, o senhor é um mamão pequeno, velho. Você é louco, mano. É meu irmão por isso mesmo. Eu quero fumar isso pra ele. Dá um mês com ele esse aqui, mano. Você é louco, mano. Calma. Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Não, é sério. Vai, mano. Não, foi um que meia. Eu vou sair já também. Vai, mano. Saiu já. Porra. Eu vou sair por também, velho. Olha por conta que você vai. Tá ligado, velho. Quer dizer, mano. Caralho, você é louco? Bagulho mal pequeno, aquele é pirraio, vai acabar aqui no túnel. Caralho, mano. Olha, velho. Sobrou nada, mano. Só um golinho, só um golinho. Eita que pariu, mano. O que é que o meu filme adora, mano? Diretado de jantar, mano. Mano do caralho, velho. Você é louco, tomba aí, vou sair lá.